Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 2 a 10 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar a parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra E da nuvem saiu uma voz, este é meu filho amado, escutai o que ele diz E de repente olhando em volta não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles Ao descerem da montanha Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto Até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos Eles observaram essa ordem Mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos Querido irmão, querida irmã Começamos uma nova semana de trabalho Com uma perspectiva magnífica Que nos é oferecida pela transfiguração do Senhor Jesus formou os seus discípulos pouco a pouco Anunciou-lhes o seu mistério mais profundo O fato dele estar se preparando para passar também pelo sofrimento, pela morte Falou de ressurreição Mesmo que, como ouvimos agora no Evangelho Eles nem entendessem bem aquilo que ele queria dizer Só depois as coisas vão se esclarecer Mas ele foi mostrando aqueles passos Que conduziu exatamente ao grande deselace Que ele viria a morrer e depois ressuscitar Com uma delicadeza impressionante Jesus se transfigura, se mostra Naquilo que havia de mais belo, de mais bonito em si A sua figura de ressuscitado Ele dá, vou usar uma expressão bem popular Uma colher de chá Para aqueles três apóstolos que eram mais próximos dele Para que depois soubessem anunciar a sua realidade Porque não só a geração deles Mas as sucessivas gerações Também passariam pelo risco do escândalo da cruz Jesus se transfigura Ele se mostra Quando todos ouvem a sua palavra Quando o Pai do céu diz Que ali estava o Filho amado As testemunhas Moisés e Elias Por isso eu digo Uma delicadeza muito grande do Pai do céu De que Jesus seja mostrado Segundo o ritmo De que eram capazes aqueles três apóstolos O Senhor se mostra também a nós Ele se transfigura E se transfigurando Ele também nos transfigura A grande mensagem da festa da transfiguração É este anúncio da luz que vem de Jesus Que é também o caminho para todos nós Chamados a nele nos transfigurarmos É palavra de vida eterna A grande mensagem da festa 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 da